Eu vim aqui registrar com o Leonardo a nossa foto, olha só. Me explica aqui, Leonardo, tá praticamente pronta a Mona Lisa, né? Tá quase pronta. Conta pra gente como é que você faz. Na verdade, tem um esboço, tem um contorno da Mona Lisa aí? É, na verdade, o que eu faço? Eu pego na internet uma imagem que me interessa, né? E eu vou pro Photoshop, tiro o trabalho, toda a imagem, tiro todas as coisas, deixo só o esboço, né? E pego e vou preenchendo depois. Recortes de revista? Recortes de revista. Agora, eu tô vendo que você tá recortando na hora, você não deixa separado por cores, recortes já prontos? Não, 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 porque na hora que eu tô trabalhando, o que que acontece? Você vai colocando as cores, uma cor, a cor aqui, ela é uma. Na hora que você vai colocar, depende da cor que tá do lado, entendeu? Então, muitas das vezes, se você for separando, na hora de colocar, ela não encaixa. É impressionante, a gente acabou vendo tudo isso pelas redes sociais. Ele postou uma foto e fez um trabalho com uma foto minha que a gente achou muito legal. E eu fiquei impressionada como ficou, olha só, nas redes sociais. E aí, mostrando, a gente falou como é que será que ele faz isso. Vamos ver. Muito bom ter você aqui pra mostrar esse trabalho pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos de volta ao Viewpoint, voltou a mostrar o meu quadro, que ficou incrível, adorei. Olha, é um trabalho realmente de muita paciência. Quantos dias pra você fazer isso? Eu escrevei uma semana. Uma semana? Eu tava com sete, oito horas por dia. Meu Deus, como eu te dei trabalho. Mas muito obrigada, porque ficou incrível. Vou chamar, convidar vocês pra verem de perto. A gente tem a Amy Winehouse também, porque ele recria também figuras famosas. Lindo o seu trabalho, parabéns, viu? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada.